Olá pessoal tudo bem tendo continuidade aos meus recebidos hoje vou mostrar o recebido de uma amiga muito querida não tem canal no youtube mas está sempre presente no canal das amigas comentando carinhosamente compartilhando e maria cristina tem um carinho enorme por filomena balzemão enviou uma caixinha e esta vai ser a caixinha do vídeo de hoje eu já abri para adiantar a sacolinha que veio do boticário e vou mostrar o primeiro nino que a filomena enviou para maria cristina lógico ela sabe que eu adoro este perfume que não vivo sem ele a última gotinha coloquei no canadá quando eu vim para o brasil o frasco ficou vazio lá e ó a filomena não esqueceu deste detalhe e me enviou o malbec que eu sou completamente apaixonada é um perfume masculino mas é o meu preferido não vivo sem filomena muito obrigada de coração amei 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 uma dúvida e um pouquinho com pincéis maravilhosos rabo de peixe que junto com o da minha amiga maria paulino que enviou vai ficar um conjunto maravilhoso olha só mais um rabo de peixe incrível mas este tamanho e mais este que vai enfeitar a minha penteadeira de maquiagem amei filomena deixa eu colocar aqui mandou também dois batons da queen rosa na cor 30 eu não me engano é e na cor 23 na cor 30 e uma cor 23 muito linda as duas cores um rosa pink e um vermelho mais aberto e mandou também uma paletinha de sombra que quando eu abri a caixinha fiquei curiosa de ver mas não quis abrir para abrir com vocês aqui acho que é não sei só abrindo já que maravilha para andar com ela na bolsa olha só pessoal as cores um preto branco marrom e um paixão nem sei dizer que com essa marrom alaranjado amei de paixão maravilhosa para andar com ela na bolsa bem leve zinha incrível incrível muito obrigada filomena querida linda de morrer e um cartãozinho muito gracioso amizade que eu vou ler para vocês amizade verdadeira é como flores de um jardim é preciso cuidar carinhosamente delas para que mostrem toda a sua beleza maravilha Maria Cristina bem vinda ao brasil receba esta lembrança com muito carinho adoro ver seus vídeos tenha uma boa estadia muito obrigada filomena querida é a filomena está sempre presente é quando Maria Cristina posta vídeos com comentários carinhosos e maravilhosos e que levanta o nosso astral e eu só tenho agradecer agradecer o carinho de todos que estão enviando mimos para Maria Cristina é uma alegria sem tamanho ok eu não tenho outra coisa a não ser agradecer é agradecer sempre gratidão sempre porque este carinho é dado de mão beijada e para uma pessoa para uma pessoa que faz vídeos para o YouTube acho que é uma forma imensa de amor de carinho de respeito é para com a pessoa eu fico sem palavras só mesmo agradecer e que aquele lá de cima é quem faz é o trabalho todo ok um beijo grande filomena querida muito obrigada sempre pelo carinho e aí